Eu nunca pensei que eu diria isso, mas as chances do Yorbs da Adventure acabar morrendo são incrivelmente altas. Por um tempo as pessoas me pediam muitos e muitos vídeos de Yorbs da Adventure, grave Yorbs da Adventure, cadê os vídeos de Yorbs da Adventure? Mas eu acho que até os próprios jogadores já meio que desistiram e cansaram desse jogo. Falsas promessas, polêmica entre os desenvolvedores, falta de conteúdo, isso tudo são coisas que com certeza podem levar esse jogo a falência. Isso tudo por culpa dos próprios desenvolvedores e donos do jogo. Primeiramente vamos fazer uma mini retrospectiva de como foi o ano aqui no Yorbs da Adventure. Vou te falar que começamos o ano muito bem, até porque em janeiro de 2023 tivemos o rework do Ramon, que seguia a forma das updates que teve no final do ano passado, que era retrabalhar todos os estilos de luta que tava precisando, o Ramon não ficou de fora. Passou um mês e já tivemos um novo stand, Soft and Wet e a sua versão evoluída, Go Beyond, que por sinal, um dos melhores stands que já fizeram pra esse jogo. E é sempre legal quando chega um update de um stand novo, algo novo, tá ligado, pro jogo. E no mesmo mês ainda tivemos mais um update, White Album Rework. Era um stand muito antigo, precisava de rework, muito bem feito. Ou seja, até o momento, 2023, começou fervendo, velho, o update todo mês. Até porque em março de 2023 tivemos outro update, rework do vampirismo. Cara, o ano começou muito bem, os três primeiros meses com muito update, conteúdo legal. Tudo bem que a maioria era um rework, mas pelo menos tinha atualização, tinha conteúdo novo, enfim, cara. Só que depois disso que começa a treta. Isso porque a próxima update só foi chegar em julho de 2023, que foi com Scary Monsters Rework. O update é essa que era pra ter saído antes, mas por problemas, tiveram atrasos. E acabou que saiu só em julho, cara. Ok, foi um rework também, cabuloso, incrível. Só que depois disso não tivemos mais nenhuma update, nenhuma atualização, nada de novo no jogo. Vocês tem noção do que é cinco meses um jogo não ter nenhuma novidade, nenhum novo conteúdo, nada demais? Um jogo que já chegou a passar dos 100 mil players ativos hoje em dia, não passa de 7 mil, tá? Entre 5 mil, 6 mil players ativos, cara. E amigos, estamos falando de Orbs Adventure, um dos pilares do Roblox, junto com Blox Fruits, Grand Peace, Shinobi Life. Cara, Orbs Adventure tem muita importância no cenário do Roblox anime. E bom, tá planejado chegar vários updates pra esse jogo. Por exemplo, em junho de 2023 eles lançaram esse vídeo, que mostrava um pouco do rework do Scary Monsters, mas também mostrava umas leaks, coisas que estavam pra chegar no jogo em futuras updates. Prometeram o rework do PVP com sistema de ranker, de classificação, totalmente diferente, remodelado. Chegou? Ainda não. Rework da Steel Ball Run com novas premiações, novo jeito, talvez um novo mapa, mudança no sistema dos cavalos. Chegou alguma coisa? Ainda não. Rework do PVE que ia mudar todo o sistema de bosses, drops, itens, enfim. Chegou alguma coisa? Ainda não. Vocês percebem que são muitas promessas e nada, nada pra chegar no jogo? Pra vocês terem noção, até aquelas antigas updates que eu vivi enchendo o saco, que chegava horrorosa, update Halloween que chegava só com skin. Update de Natal também, que pelo amor de Deus. Mano, esse ano simplesmente não teve. Não teve update de Halloween com nenhuma skin nova, com nada, com evento, com nada chegando no jogo. E tá chegando Natal, né cara? Falta 12 dias e bom, não chegou nada até agora. Não anunciaram nada até o momento. E só pra você ter uma noção, 16 de dezembro de 2022 eu já estava postando vídeos sobre o update Natal do Your Bizarre Adventure. Hoje é dia 13 e até agora nada, amigos, nenhuma novidade. Fora que, entre aspas, a última novidade que a gente teve foi um trailer anunciando o rework do Stickfingers que saiu dia 16 de julho de 2023 lá no canal do Uzuki. Bom, e como eu falei no início do vídeo, tretas, falsas promessas, isso tudo também atrasou essa update. Se você for lá no Discord dos caras, você vai ver o Uzuki dando uma explicação sobre um tal de Snaliel lá. Uma treta que rolou, eu não me aprofundei muito nisso aí, porque eu já tô cansado dessas tretas com desenvolvedores do Your Bizarre Adventure. Eu nunca vi um jogo ter tanto problema, probleminha pequenininho que sempre atrasa as updates. E quem leva ferro é a gente, mano, que confia no jogo, quer ver conteúdo, tem vontade de jogar. Mano, vocês tem noção que eu tenho, tipo, muita vontade de gravar esse jogo, mas não tem conteúdo, cara. Eu vou ficar inventando aqui, forçando, não vai adiantar, véi. Não vai sair vídeo legal. Eu quero que o jogo tenha novos conteúdos, uma expansão do modo história, talvez. Novos bosses, novos modos. É isso que o jogo tá precisando, pra dar um refresh. Não só eu, mas eu acho que vocês também querem ver isso, cara. Bom, e eu fico parecendo chato, porque eu faço muito vídeo reclamando desse jogo, mas, pô, eu quero ver ele crescer, eu quero ver ele melhorar, mano. É um dos meus jogos preferidos do Roblox, de longe. Eu quero jogar ele, eu quero conteúdo, eu quero outras coisas, mano. Na moral, mas, pô, véi, tá difícil, tá difícil, véi. E ainda te digo que tem uma coisa que vai piorar muito a situação do Your Bizarre Adventure, que é o quê? A situação atual de Jojo. Mangá, anime, enfim. Bom, primeiramente falando sobre anime, que teve o lançamento da parte 6 muito conturbado pela Netflix. O jeito que eles lançaram acabou com o hype da parte 6, fora que teve umas coisinhas de animação ali que não agradou todo mundo. Apesar de que, pra mim, eu acho que foi bem de boa. Mas, por exemplo, se você comparar a parte 5 com a parte 6, a parte 5 foi infinitamente melhor em questão de animação, questão de lançamento, questão de atenção mesmo, tá ligado? O Your Bizarre Adventure, ele poderia muito bem ter aproveitado essa parte 6. Por exemplo, tem vários stands que estão presentes na parte 6, que já foi animado, que eles poderiam ter trazido e ter aproveitado o hype do anime. Kiss for Fighters, Weather Report, Diver Down, Planet Waves, Mary Manson, Dragon's Dream. Tantos stands que poderiam ter chegado pro jogo. E eles não aproveitaram, cara. Se você for analisar, o que eles mais tem feito é o update rework. Rework de coisas que já tem no jogo, mas é muito raro chegar a stand novo. Você tem noção que os dois últimos stands que chegaram foi o Software and Wet, em janeiro de 2023. E o Stony Freak, que foi lá no meio do ano passado, só dois novos stands num tempo de mais de um ano, cara. Você tem noção disso? E voltando a falar sobre Jojo, o mangá, não tem muita gente falando sobre, apesar de estar lançando a parte 9 aí. Ou seja, pra esse jogo ser salvo, só temos duas opções. Ou eles começam a lançar vários stands que não estão presentes no jogo, que já foram apresentados na animação. E isso daria uma sobrevida pro jogo, juntamente com outros updates do rework do PvP, PvE, Steel Ball Run, coisas que eles já prometeram. Ou um anúncio do lançamento da parte 7, que sinceramente eu acho que não tá nem um pouco próximo. Eu chutaria um anúncio no ano que vem, ou até em 2025, isso pra estrear 2026, 2027, cara. Eles vão demorar muito ainda pra anunciar a parte 7, eu acho que eles vão trabalhar bastante nessa parte, porque é a parte preferida dos fãs, e vamos ser sinceros, é a melhor parte de Jojo também. Se eles vacilarem com essa parte, pelo amor de Deus, pode esquecer, cara. Mas o jogo só tem essas duas opções, e bom, a primeira a gente sabe o que eles não vão fazer. E a segunda, vai demorar, então assim, pra esse jogo morrer, pra esse jogo falir, tá muito fácil. Enfim, eu quis fazer esse vídeo só como um desabafo mesmo, porque, mano, eu tô com muita vontade de gravar esse jogo, mas eu quero conteúdo novo, tá ligado? É o meu jogo preferido de Jojo no Roblox, e cara, é muito triste ver a situação dele ultimamente, tá ligado? É muito ruim. Enfim, comentem a opinião de vocês, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Eu tô indo nessa, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho